Essas coisas acontecem, é super normal, vamos juntos, né? Bom, o título como a professora já ventilou, são várias novas aflições acerca da nossa formação docente, e aí eu me refiro à arte, à experiência, à experiência, à expectativa, e trago, no último momento, algumas perspectivas históricas, né? Bom, eu saí e, né, eu tenho a nossa cruz, o nome dele, ele aparece aí, no finalzinho, o Fernando Carneira, arroba, ispa.com.br, eu também sou, estou, né, melhor, estou coordenador do curso de exercícios de matemática no campo de Salvador, nesse momento, estou desde o dia 1º de agosto, no ano passado, e também estou como coordenador institucional do PIMIT, hoje, né, agora, estou aqui, pelo Instituto Federal da Maria, como um pouco, ok? Bom, professora, faça a diferença, não é? Ele apareceu tudo aí, né? Mas vamos lá. Não era o que eu esperava, não, esperávamos cada vez, mas vamos lá. Então, o que comemorar, né, o que é que eu trouxe para você? Eu acho que a gente começa a comemorar, um pouco dessa leitura que eu acabei de dizer, uma licenciatura cada vez mais estabelece, né? E é o que a gente já esperava há algum tempo, né, estávamos sendo muito dedicados, eu acho que a licenciatura que vem com currículos bem mais próximos de uma prática pedagógica coerente, né, com licenciaturas, né, que definha a natureza de uma licenciatura. Eu acho que a gente tem uma carga horária maior, né, de prática de ensino, que nos propicia, que eu tenho uma licenciatura cada vez mais estabelecida. Nós temos mais componentes curriculares de fundamentos, inclusive, disciplinas que são mais iniciais, que são mais propedeutas, que são mais acolhedoras daqueles alunos que vêm na rede com algumas dificuldades. Nós temos uma maior carga horária de estágio, né, quase não dobrada, pode-se dizer, para aquela época em que nós fomos alunos, né, e para além disso, para além dessa obra, nós temos estágios mais compactados, mais organizados, mais estruturados. Aquilo que para nós era apenas um estágio sistemático passou a ser um estágio na modalidade de observação e de regência, um estágio que... também passamos a ter... a partir das grandes vintes, os noblancocentes estruturantes de... mais estruturinas... melhor, mais... assim... conforme é escurridor lajeitiva, eu acho que também nós... ganhamos muito, já nos métodos e nas metodologias, principalmente, no tempo dos materiais, de ativos mais voltados para aqueles, para aqueles de ciências que fossem... de deficiência do visual objetivo, visual, inclusive cognitivo. Então há o que a licenciatura, quando ela deixa de ser nada bom, acho que não é errado, acho que quando ela deixa de ser mais bacharel, ganha menos bacharel e mais licenciatura, eu acho que é um ganho a se comemorar no dia de hoje. Por outro lado, também, eu acho que a licenciatura está mais margeada, mais encostada, mais voltada aos projetos. Com um lugar certa medida, esses projetos complementam a formação inicial nossa, complementam, dão vida à nossa formação. Projetos esses que muitas vezes ficam rígidos naquela velha tríade que nós conhecemos pesquisa e extensão em si. Então, nesse sentido, os projetos inovam, né? Como eu disse, as virtas motivam docentes e vicentes a manterem o curso muito bem e com muita qualidade. E aí eu sinto alguns projetos, os nossos, né? Tem um projeto universal, que é um projeto de contraturação mais interessante. Os projetos que a gente explica, que existe um kit, que são também muito importantes. E os projetos, que são de média, longa duração, né? E, de certa forma, é como se fosse um filme contínuo em todo o nosso curso, desde o primeiro semestre ao último. São projetos que alongam muito fortemente o atendimento. E, de certa forma, são projetos que, de certa forma, empoderam e mostram os enlaços do futuro ao trabalho de nossos discípulos. E, de certa forma, os projetos, como eu vejo, que eu sou suspeito para falar, né? São projetos super importantes. E aí, o público mexendo, é que o índice de barcata, saiu de barcata, que nos foram quatro dias. O resultado desse, que é barcata, que é o índice nosso para aprovar a 28ª posição de 2150. E o projeto, também, da residência, que é a coordenadora. O Instituto Institucional, professora Cláudia Antônio Plágio Simões Filho, aprovou também, muito bem, a posição 139 de 2150. O Instituto Institucional, professora Cláudia Antônio Plágio Simões Filho, aprovou também, muito bem, muito bem. E uma ação também mais voltada para a pesquisa, eu acho que é uma formação que, diferentemente da minha, promove, tem promovido uma troca de forma mais linear, né, de diálogo entre o docente e o docente é muito presente, né, a respeito de algum objeto de pesquisa, favorecer, sendo assim, sempre um aprendiz de feiticeiro, né, e ampliar os seus técnicos, tanto etimológicos como ontológicos, de ver o conhecimento, né. Nesse sentido, eu acho também que é importante a formação, quando ela está sendo uma voltada para as tígulas, né, de formação e de publicação, e hoje eu nas adjecências, né, quando você tem se, né, está no meu lado, agora se tem a gente comporada o que era a tendência para a gente, né, eu digo nos tempos de hoje, que a gente está nessas atividades remotas, cultuais, né, tentando fazer esse trabalho... A distância, e aí o que era a tendência, certamente se torna um caminho... Sem volta, né. O que é mais que precisamos, então, não sei se aqui, mas em algum momento, fazer essa discussão... É... Como promover, né, essas características em nossas vidas e em nossa sala de aula. A gente, formação do acento terá... E... É... 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 É afirmando... É... Que as atividades seriam... É... Muito mais do que uma finalidade. Mas, enfim... Essa é uma outra discussão que a gente precisa promover. também eu acho que a nova ciência da cidadania e aí eu me refiro muito, pensei muito nos textos que o Marcos de Niles e o Marcelo Leves citavam há algum tempo e basicamente eles afirmam que era exercitar bem a nossa cidadania no país que nós temos uma liberdade de imprensa uma autonomia que eu tenho que o Marcos não tem que nós temos uma educação para todos acessar as famosas especialistas e o Marcos de Niles fala muito bem nisso de que de fato se você tem essas duas coisas se os nossos direitos civis estão mantidos garantidos nós temos liberdade de imprensa para nos informar e se nós temos uma boa educação uma boa educação matemática vivos da imprensa como é o caso dessa pandemia que nós estamos vivendo aí então eu acho que nós temos muito a comemorar com a matemática nesse sentido eu acho que aprender matemática de fato desenvolve a autonomia do sujeito e aí nesse sentido é que eu acho que depois desses tempos difíceis para o feminismo existe a área porque a independência de certa forma ela também trabalha com a matemática ela traz gráficos ela traz cartelas ela traz coeficientes multiplicativos ela traz taxas percentuais ela traz diagramas ela traz verdades estatísticas e tudo isso precisa ser bem interpretado pela população estou me vendo que a gente fica refém de algumas autoridades então nesse sentido eu acho que a matemática ela também promove essa compreensão bom mas veja eu não sei se sempre foi assim não saberia destacar sempre foi assim então eu acho que quando a gente pensa a dúvida a gente vai na história a história permite que a gente vá no passado veja o que foi que aconteceu tome como exemplo e tenha um norte do presente e do futuro que para alguns espalhadores pode ser linear como pode ser também cíclica então nesse sentido entende falando de pandemia nós tivemos a pandemia da peste do Mônica lá no século XVII em 1665 né que assolou toda a Inglaterra em especial Londres e Cambridge em 2011 em 2011 tivemos também a pandemia da delita espanhola né no primeiro quarto bem na certa medida a crise do sarampo né no último quarto do século passado então nós já vivemos esses momentos né e a matemática tem nos auxiliado muito nesse sentido dessa impressão dessa vivência dessa interpretação né mas veja que a matemática aí procura atuar em outras áreas tem outras ciências aí a importância de não só a gente compreender os dois da ciência como também compreender a base disso tudo que é a linguagem matemática né então vamos passar aqui para o nosso bairro é o que diz a história sobre isso isso sempre foi assim né quando se deu as inter-relações da matemática com outras ciências quando se deu veja sempre se deu sempre se deu sempre houve momentos históricos dentro dessa relação de si mesmo mas quando isso foi de fato institucional eu acho que é importante a gente refletir sobre isso porque temos como esses sombrios nós precisamos renascer né precisamos renascer de tempos obscuros como aqueles velhos tempos da idade média né obscuros diz a nível político né sistemas políticos mas até que a nível de ciência não foi tão absurda assim mas isso é uma discussão então quando isso aconteceu professor por favor passe a na hora eu gosto sempre de trazer esse quadro esse afresco que é um dos quatro afresco afresco o pintor porque ele estava naquela época não existia uma confederação mas também tem uma história rafael 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 sânsio rafael sânsio rafael sânsio da família e no século 16 entre 159 e 159 e 1511 desenhou esse afresco que tinha como finalidade tratar o conhecimento da filosofia né e deu de presente quatro afrescos um deles é esse ao então tapa daquela época julho a citada-se da escola de apenas a escola de apenas então como vocês podem isolamento do se apont todos esses renomados que aparecem por se aí a renascer é um período renascendista né do ponto de vista histórico para alguns historiadores porque isso é muito controvérsio ele inicia em metade do século 14 finaliza no final do século 16 portanto tem um período de mudança cultural né de mudança é de concepção né acerca do que muito nós chamamos aqui de humanismo né então nesse sentido o Michelangelo o Leonardo da Vinci o próprio Rafael fizeram parte dessa dessa fase e que para além de ser uma fase de transição para os tempos modernos foi uma fase também vem de busca do que era antigo aquilo que de fato era interessante portanto o Rafael vai buscar aí boa parte dessas pessoas que se apresentam aí são os gregos né os gregos e suas obras gregas aí bem no centro do portal você percebe de barba o braço e o Aristóteles né com seu livro de ética também no braço o Platão apontando para cima para o mundo das ideias e o discípulo o melhor discípulo dele Aristóteles dizendo não não é lá da cena não é aqui vamos tratar das coisas terríveis estão aí os dois e se apresentam então estão aí né que a gente não consegue identificar muito bem porque os humanistas tinham essa harmonia de fazer drogadilhos inclusive de colocar suas caras nas próprias próprios desenhos seus próprios desenhos observe aí que do lado esquerdo melhor o esquerdo da tela que seria então Pitágoras nós indo mais adiante vai ficar difícil porque eu não estou nos conhecendo aqui enfim aí na realidade ele vai então ele não pega pessoas contemporâneas ele vai pegando todos aqueles gregos que eram importantes para a época e ele junta inclusive a face dele há quem diga que essa figura e parece uma figura feminina o próprio réu ou empate a de Alexandria ou a própria monariza de discussão né que busca na antipiridade informações que são relevantes importantes para ciência e para o nosso conhecimento e é nesse sentido que eles falam até lá e gostaria de fazer uma associação à antiguidade né estou tentando fazer uma macro história algo que a gente tem que ter muito cuidado para não se perder nos detalhes mas na antiguidade então nós tínhamos uma preocupação é vamos chamar assim problemas que envolviam problemas de questões comerciais nós tratávamos muito mais com a parte de contagem com a parte de aritmética que nós chamamos de aritmética o cálculo de grandeza fazíamos tocas de compras e de vendas ou seja os babilônios são poesias que trabalharam muito com fontes que hoje são escassas mas que são as estátuas de viagilhas criavam problemas que eram problemas elementemente comerciais mais adiante professor por favor nós tivemos também concomitantemente a essa época o advento das práticas matemáticas egípcias aí eu trago do lado da Bíblia que é um patrículo datado de 1650 a 1950 antes de Cristo aonde continuem as matemáticas como práticas de organização social e aí nesse sentido próxima tela nós temos também as obras as práticas agora sim a matemática grega porque a palavra matemática é na Grécia foi uma matemática de forma eminentemente de adulto e na lista onde os seus predicados eram a todo momento colocados em prova com o objetivo de atender as suas consequências internas os seus raciocínios lógicos onde ela era uma matemática que se autovalidava em busca das ditas verdades com o objetivo de atender em tese a questões também políticas e políticas mas na próxima lâmina é que então nós temos o advento dos personagens da modernidade na qual eu mostrava que Rafael fez o bem a que que tese que que A CIDADE NO BRASIL 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 N 가�er�als Mas é uma tendência clara De uma física Hoje ainda é Por favor, professor Colo aqui para frente As dimensões então Newtonianas Nesse livro Dos principios É o auxílio da aquisição Dos novos conhecimentos Que foi o nome do Lugas-Kartes Lugas-Kartes criado pelo próprio Newton e pelo próprio Leibniz. E aí vale um adendo que os principios não foram construídos na base do cálculo, em cima da geometria, alguns chamam de geometria sintética. O trabalho de algodão vieram no debut. Compreende, os principios, então, a matemática em uma série de experimentos, teria levado a um conhecimento profundo e diverso, de seu funcionamento, a diferença básica para o seu antecessor. Inicia-se, então, o princípio de correlação fácil inicial ainda, em fase inicial, com análise matemática pontual e organismo de pesquisa dos fenômenos naturais. Já estou terminando. Então, de fato, existe aí o início da institucionalidade, porque a matemática passa a dar explicações, por exemplo, do que a física não podia dar à época. E aí eu posso citar aqui, por exemplo, a gravitação universal, né? Isso, então, questionava na época. E, para ser mais didático, a força gravitacional, a fórmula, todos nós que nos sentimos. Uma força distância livre, né? O que acontece entre a lua e a terra, por exemplo, entre a lua e a terra e, enfim, todos os corpos celestes. Mas, enquanto a física não conseguia explicar, a matemática formulava, criava regras, criava a sua lei da força, então, portanto, substituía as explicações físicas. Você fez o livro que chegou, a ciência moderna, nossa. E aí, nesse sentido, eu vou terminando dizendo o seguinte, que a matemática vai desde a ciência moderna, depois do renascimento, né? Servindo, então, como um disciplinador da imaginação criativa do ser humano. E é o que nós vemos hoje, com tantos modelos matemáticos, modelo A, modelo B, modelo C, né? Pandemia vai terminar em setembro, na primeira quinzeira, pandemia vai terminar em maio, caixas de sobrecarga de leitos de UTI, com coisas similares, né? Então, a matemática termina transitando, dando explicação, o que vai acontecer, muito por conta dessas questões que eu acabo de enunciar historicamente falando. Portanto, por favor, passe aí, professora. Nesse sentido, viva a matemática, então, porque nós estamos vivendo tempos sombrios, mas eu tenho a impressão que o próximo passo vai ser um passo de valorização, vai ser um passo de bem-querer, vai ser um passo de valorização do professor de matemática, e aí eu acho que nas internações, e mais adiante nas falas, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Viva a matemática, porque ela dá explicações, ela anda de mãos dadas explicando os fatos que acontecem na natureza, como vocês acabam de ver nessa lâmina, e nós temos que, então, estar felizes com o dia de hoje. Por favor, professora, passe a próxima tela. Continuamos saudando a matemática. Passe a próxima tela. E eu finalizo com essa frase, que é desse grande mestre, professor de matemática, engenheiro de formação, professor de matemática, professor por 40 anos do Colégio Pedro II, filho de professores, e aí eu me refiro ao Júlio, esse querido Júlio César de Mélio e Souza, o qual, oficialmente, desde o início da década passada, a gente comemora esse 6 de maio, e ele diz o seguinte, a matemática, senhora que ensina o homem, é a base de todas as ciências, e de todas as artes. E o matemático alemão Ranker, eu que dizia que a matemática, para ele, ciência, era a única ciência que não precisava passar por cima das outras para desfavorecer ninguém. Era a única matemática que, quando você subia, você chegava no último degrau e que olhava para trás, você via todos os feitos que ela fez, sem desfavorecer cidades, sem destruir pessoas, sem destruir nada. Estou auxiliando a humanidade, como ela faz até hoje. Portanto, viva ao Júlio, viva a Amaldá Tarram, e viva ao 6 de maio, e aqui eu fico com vocês. Obrigado, professor. Viva, professor. Muito viva. Obrigada.